Desce dona, desce pros maloca com a marioana Desce que a favela hoje tá bacana Que hoje só vai dar eu e você Desce aí, desce aí, desce aí, vai Desce dona, desce pros maloca com a marioana Desce que a... Ó o cara, vai O cara não consegue pular o portão pra ir pra casa, amém? Pule o portão, pule, pule, pule logo, o bicho tá muito louco, meu Pula, cara O cara não consegue pular o portão, mano Quebrou a perna, ó O bicho quebrou a perna O bicho quebrou O bicho tá aleijado Tá aleijado O cara tá aleijado, pule Ó o cara, pule Oxi, oxi, oxi Eu tô muito doido, mano Eu não ganhei porque você ficou solteiro Você tá me levando pro caminho da perdição Bora, meu Eu quero ver se tu consegue abrir o pé A porta com a perna O cara não consegue abrir Sai, vai, se levanta, se levanta, caralho Se levanta, se levanta, se levanta O cara não consegue abrir Hoje já é outro dia, o infeliz tá com a mesma roupa de ontem Tomou nem banho ainda Tomou aqui com o Wellington O Uber que conheceu nós aqui É inscrito, né? Dá like todos os vídeos É, pô, tá ligado E aqui a gente bota logo o brega no Uber Que é pra aloprar Vai Olha o cabinho de menor que vai Vai o Uber, vai o Uber, vai o Uber Vou estrear como DJ Se agora é todos os shows Coloca lá em cima Meu dançarino agora Eu sou dançarino agora, olha só Geralmente você vai nos lagos A água é azul, né? Mas aqui não, boy É preto Ó, isso aqui é tartaruga Ah, não, é merda, meu irmão Ei, boy, venha ver isso Venha ver, meu Venha ver, venha ver Isso aqui, boy Não parece uma tartaruga O cara precisa ficar Mas é merda, meu Isso aqui Ó, tá aí, boy Eu me chuto um bocado de ponto preto Ei, boy, isso é foda Eu não ia nem gastar dinheiro É um miserável Me aparece Você é pirangueiro Tiago, fica com fome Mas não gasta dinheiro Ei, boy Vai, então aparece com um bagulho desse aqui Ontem, ontem ele veio o cara da... Da... Da barraquinha da festa Dá um biscoito pra ele Meu, o cara querendo oferecer cuscusc Que eu come em casa, man Esse bicho Eu não ia nem gastar dinheiro Mas agora eu vou, boy Agora eu vou Pode botar aí, viu Carne com queijo Olha ou não é? Meu irmão, isso aqui tá muito lindo, boy Tá bonito Tá bonito Eu nem comi Eu tô afim de não comer Só pra ficar admirando o churrasquinho, boy Meu irmão, se a gente morrer, boy Eu mato você, boy Se a gente morrer, você não vai nem postar esse vídeo, boy Se a gente morrer, eu mato você Eu gosto de tapar na cara Eu gosto de ser quando me chamam de... Eu gosto quando me... Eu gosto como me chamam de cachorro Mas agora... O que é isso? Uma é bola, mexe, mexe Essa aqui é roca e rumana pra vocês Vai, um, dois, três, um, anima, duas, seis Um, dois, três, um, anima e mais uma vez Essa já foi, viu? Já foi, estourou, estourou Eu vou lá na praia, sabe como o DJ Vê se eu entrava nessa porra descendo de pé Se eu entrava nessa porra descendo de garando Vê se eu entrava na minha irmã Se eu entrava nessa porra descendo de couro Nosекторam a 거야 Se eu entrava na praia, estourou E ai galera, tamo indo agora pra outra festa Pois meus irmãos dele falar da gente agora É só Festa, boy É você, mano, essa é a última que eu vou É o que? Essa é a última que eu vou, mano Eu acho que é culpa minha? Você me tira de casa, boy Eu não quero mais vestir do que você Para, meu. Não, você é nojento o bicho que era de um homem toda sexta-feira to me bloqueia pra não haver risco de tu levar pro mau caminho tá ligado parei aqui no posto e me comprasse o que aí mesmo o bicho comprou água de coco para tirar ressaca ou compra é cerveja banquinha aqui o bagulho é doido é tóxico galera a gente tá aqui no camarim tamo aqui no camarim essa única festa que o outro tá dormindo diago barros e vitor gos e o gos é foda e o diago é corno 3 festas seguidas 3 festas seguidas a gente ainda vai botar o vazio aqui pra gente dormir eu mal cheguei já tem um balde de cerveja pra mim bó eu tô feliz ó o balde ó o balde ai pai ai meu irmão bó acabou aqui a festa nós tá aqui no sushi agora a quantidade de cerveja que ainda tem aqui bó que sobrou da festa e caralho vai cair sobrou da festa a gente comprou então que sobrou porque o resto a gente bebeu finalmente bó chegou puta que pariu olha isso mano olha isso olha isso olha isso olha isso olha isso agora partiu comer por que não vai comer lá em cima cara que é mentira é é isso é um merda ah me xingame tudo tudo? eu mostro a sua revolta agora eu mostro a sua revolta pro Thiago Barros os caras só quer é o nome do canal, mostre a sua revolta por Mela, tu vai levar um babado pra todo mundo pronto confirmado bora agora eu não quer comer aqui embaixo porque eu melo Eu quebro as coisas mesmo, é o seco meme. Parece que saiu do... do happy holiday, boy. Deixa o dialogue, deixa o dialogue. Deixa o dialogue, pentebol, pentebol. 15 caras dentro do elevador, boy. Deu o caralho. Venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Todo mundo lá de casa, boy. A gente veio pro evento aqui no shopping. Olha a roupa que Léo veio. E a minha, cara. Olha a tua, mê. Um vai assaltar e o outro tá vindo da parada gay. Olha a roupa de Léo. Aí termina a gravação, o Léo veio do mesmo jeito da gravação. Essa camisa de rave aí rolando. Um cara voltou do happy holiday e o outro veio assaltado. E aqui um evento de gala. Todo mundo de terno, todo mundo vestido. E a gente tá aqui, ó. Com o favelado. O Léo tá sem graça, boy. Seguinte, eu tô sem graça porque a gente tava todo mundo na casa de Gabriel. Meu, ei, deixa eu explicar. A gente veio pro shopping, boy. Todo mundo de terno arrumado. Olha a roupa de Léo. Léo parece que voltou da rave, boy. Mano, olha o túnel do cinema. Chique pra caralho, boy. É de sério que a cadeira deita. Vou dormir aí nesse carro. Opa, e as pipoquinhas, tudo na cadeira. Olha o Léo, boy. Olha o Léo. Olha as pipoquinhas, tudo na cadeira, boy. Pipoquinha em cima da mesa. De bonhinha, meu. De bonhinha. De bonhinha suave. Agora eu não sei como é que deu. Aqui, ó. Ih, tá aqui, ó. A cadeira peidando aqui. Léo ficou em pé. Léo tá em pé, boy. Léo tá sem lugar. Senta na escada, Léo. Senta na escada, mãe. Senta aí. Senta na escada, Léo. Senta na escada, Léo. Senta na escada. O cara ficou sem lugar, boy. Senta na escada. A cadeira sobe, ó. Acabou o filme agora. O Léo constrangido, boy. O Léo não entrou na sessão, não. Ficou lá de fora, ó. Por causa da camisa. Você quer que eu vá nascear e comprar a camisa pra você, boy? Ih, bicho. Léo, se fudeu, Léo, boy. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o teu gostei aqui embaixo. Tem um botãozinho assim. Então, clica nele. Esse aqui foi o último vídeo do canal, mano. E é o seguinte. Eu quero ver todo mundo indo nesse vídeo e comentando... Comenta lá. Chama no probleminha. Comenta lá nesse vídeo. Chama no probleminha que eu vou curtir o comentário de todos vocês. Então, vai lá. Eu vou stalkear todo mundo, tá? Nós estamos juntos e pá. Falou!